Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar a música Deixa Queimar do Alessandro Vilas Boas Espero muito que vocês gostem Essa música tocou muito o meu coração e espero que toque o coração de vocês Ouvi o meu Senhor Bater na porta e o meu coração queimou Ouvi o meu Senhor Bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Tenho fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar 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 Tem fogo encerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar, deixa queimar 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 Beijão e até o próximo vídeo